O TESCOL pretende trazer o melhor do cinema ambiental produzido no país à população que é os visitantes de Nova Friburgo. O meu passeio é ter a consciência a partir do Muricinho, a população de Nova Friburgo, todas as pessoas que fazem parte dessa realidade, eu tenho certeza que vão ter também a consciência da evolução desse trabalho. Muito importante que essas pessoas possam ser cada vez mais informadas sobre o que elas podem fazer. É importante que nós que estamos aqui possamos levar adiante que o Fricine tenha a capacidade de abrir as consciências, não apenas do processo de proteção, de conservação ou de recuperação do meio ambiente, mas ele também vem trazer as nossas consciências no questionamento. Você pode construir parte do percurso de uma cidade, se integrar com o transporte público e transformar aquela viagem curta em uma viagem longa, fazendo uma parte dela de uma forma ativa e na outra parte você faz sem poluir, usando o veículo que já está circulando pela cidade. Eu quero um abraço da minha amiga Ana, que são responsáveis por esse trabalho fantástico de criar um Festival de Cinema Internacional que se preocupe com o socioambiente. Música Música Como vai ser esse planeta daqui às próximas duas, três, das gerações futuras? O que é que nós vamos deixar? Música 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 Música